Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores bagunçante. Eu estou à sua caça, ok? Gente, se você não entendeu o recado, desculpa, é o recado para um dos moderadores da live, tá? Que é o principal moderador que me ajuda com a lista dos lançamentos mensalmente. E ele está me cobrando os reacts dos Ibiwano e está me avisando há muito tempo e estão atrasados. Mas estou correndo atrás do preju, tá? Fiquem tranquilos. Bora lá, gente. No caso, o debut japonês dos meninos, né? Let's go para Yurayura. Não, não. 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 Não, não.